Agora vamos para a montagem específica, tá? Como que você encaixa isso nos seus treinamentos e como que você controla o volume? Lembra que no começo da nossa aula, aqui no nosso curso, eu mostrei para você algumas formas de manipulação do volume de treinamento pelo número de séries. Beleza? Mostrei ali um exemplo mais de Schoenfeld e agora um exemplo mais atual de 2020. Beleza? Então é o seguinte, vamos fazer então um funil. Eu vou mostrar para vocês aqui então uma pequena organização para a gente conseguir raciocinar melhor a montagem de treinamento. Vamos partir do pressuposto que esse aluno avançado esteja naquele período que é de 15 a 20 séries por grupamento muscular. Vou trabalhar com esse volume aqui. E que o treino dele esteja fracionado seis vezes por semana. Então eu vou fracionar em ABC e esse fracionamento ABC vai permitir que eu treine duas vezes cada treino. 2A, 2B, 2C. Ok? Tranquilo, né? Os métodos de treinamento eu vou aplicar as metodologias adequadamente. Levando em consideração simplesmente como que eu olho isso dentro de uma montagem de programa de treinamento. Partindo do pressuposto a simples execução. Tudo bem? Só para vocês entenderem bem. E ainda esses ajustes na programação que podem ocorrer vai ser de acordo com a variabilidade do treino. Então o que eu vou mostrar aqui para ti? O que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar uma forma estruturada de montagem. Só que essa forma estruturada de montagem tem que ser passível de variabilidade. Porque avançados respondem muito bem à variabilidade. E essa variabilidade às vezes é um detalhe. Como por exemplo, trocar a técnica no exercício. Se eu fiz a técnica em um exercício A, eu posso fazer a técnica no exercício B. Ou posso mudar a ordem do exercício. Ou eu posso mudar a configuração a ser executada naquele exercício. Tudo isso é um ajuste na programação. Não necessariamente eu preciso modificar toda a periodização. Mas fazendo um ajuste na programação, eu já consigo bons resultados. Beleza? Então a partir desses quatro itens, dessa forma estruturada de quatro itens, nós vamos trabalhar a montagem de programa de treinamento. Ok? Vamos lá. Raciocinando o fracionamento de treino, 15 a 20 séries por grupamento muscular. Treino A, treino B, treino C. Show? Então aqui, raciocínio. Indivíduo masculino para o nosso raciocínio. Eu vou comentar um pouco do feminino também, tá? Vou falar do feminino no final ali. Vou deixar uma dica. Na verdade, eu vou deixar uma... Como é que é? Uma sementinha do mal. Eu gosto sempre de deixar no fim das minhas aulas uma sementinha do mal. para que quando chegar a hora do final do curso, o curso não se encerre no horário, né? E sim que isso se prolongue nas excursões ao longo das horas, dos dias, quem sabe ir para frente. Então vamos lá. Treino A, treino B, treino C. Masculino. Treino A, fracionamento, peito e tríceps. Eu escolhi como professor esses seis exercícios aí. Supino reto com barra, supino inclinado com halteres, pec deck, testa francês, polia, tríceps normal. Não vou entrar em detalhes biomecânicos, galera, e nem estruturais do exercício, tá? Por exemplo, não vou entrar se o pec deck é o aberto, se é com o braço fletido, o testa se é com barra W, se é com halteres francês, se é com halteres ou com barra. Não, não vou entrar nesse mérito, tá? Tríceps se é com corda, se é com barra invertida, se é pegada invertida. Só imagine e raciocine os exercícios por causa das técnicas, beleza? Treino B. Puxador costas, puldal, remada baixa, rosca alternada, rosca escote, rosca direta na barra. São esses seis exercícios. Vamos imaginar que vai ter um equilíbrio da quantidade de exercícios para o grupamento muscular. É um indivíduo avançado, é masculino, então eu vou respeitar dessa forma. E por fim, treino C. Engachamento livre, stiff, leg press, desenvolvimento, remada alta, elevação lateral. São todos eles bons exercícios, exercícios seguros, eficientes, que se o indivíduo tem uma boa consciência corporal, é muito tranquilo de executar esses exercícios, tá certo? Então, se for com boas cargas de treino, bons volumes, boas intensidades, bem controlado, tudo bem controlado, com certeza esses exercícios serão benéficos. Como que eu vou organizar com vocês aqui a quantificação do volume de treino? Por grupamento muscular, séries por grupamento muscular. Mas é importante que, dependendo da técnica, eu quantifique o número de repetições. Lembra do drop set, que eu não sabia o número de repetições iniciais porque a técnica ia até a falha? Da mesma forma o up set. O up set, eu também preciso esperar o indivíduo completar para eu saber qual é o volume de treino. Por isso que a gente usa essas técnicas para intensificar os treinos. Por isso que a gente usa essas técnicas para aumentar o volume de treino. Porque a gente está pensando no número de repetições. Agora, quando a gente olha para o número de séries, é um pouco quanto até, é bastante discutível, porque o drop set, por exemplo, é considerado uma série. O up set também é uma série. Então, tudo aquilo que vocês viram ali, tudo que vocês viram até agora, é considerado uma série só. E quando a gente olha para o número de repetições, é um pouco diferente. Porque por mais que todos os três que eu mostrei para vocês, up set, drop set e cluster set, sejam uma série, mas o número de repetições é totalmente diferente. E pode ser diferente, inclusive, dentro do próprio aluno ao longo da semana. Porque vai depender da qualidade do sono do indivíduo, vai depender do processo alimentar dele, uma série de situações que interferem até às vezes muito mais do que a técnica propriamente dita. Então, é muito importante isso. Vamos partir para o treino A. Olha só, treino A. Supino reto, como que eu vou prescrever esse exercício aqui? Um exemplo, como que a gente pode encaixar as técnicas de treino? Supino reto, três séries de 12. Três séries de 12 não falha. Ou seja, ele vai até 12 com a interrupção voluntária que a gente chama. Ele vai interromper o exercício voluntariamente. Então, são 12 repetições, mas ele poderia fazer uma ou duas a mais, que a gente chama de repetições em reserva. Intervalo, um minuto a dois minutos é um intervalo que é um intervalo moderadamente de descanso. Dois minutos é um bom intervalo para recuperação. A literatura sugere um pouco mais, até dois a três, dependendo do caso. Mas está aí, um exemplo. É só um exemplo hipotético para a gente raciocinar. Supino inclinado com halteres, vou trabalhar também. Três séries de 12, padrão. E aí, eu vou dar também um intervalo de 60 a 120 segundos. No pack deck, eu vou para o drop set. Eu fiz o supino, eu fiz o supino inclinado e eu fiz o pack deck. Só que o pack deck, eu utilizei o drop set. Então, eu vou fazer um drop set aqui no pack deck. Como, por exemplo, um drop set com falha. Ele vai fazer o máximo de repetições, vai tirar 20 a 40%, vai fazer uma nova execução, tira mais 20 a 40, faz uma nova execução. Fechou. E aqui, eu vou fazer três vezes e vou dar um intervalo de 60 a 120 segundos. Continuando o treinamento, o outro segmento, agora no caso, o tríceps braquial. Vamos lá. Tríceps testa, três séries de 12, 60 a 120 segundos. Francês, três séries de 12, 60 a 120. E eu optei, por exemplo, tríceps polia, uma barrinha, uma corda, tanto faz. Três séries de upset. O que o aluno vai fazer aqui? Vai pegar um peso, vai selecionar um peso, vai fazer uma repetição em torno de 10 a 12 repetições. Quando terminar, vai ficar aumentando uma plaquinha, uma plaquinha, uma plaquinha, até conseguir fazer uma. Beleza. Quando conseguir chegar a uma, descansa 60 a 120 segundos e executa mais uma até completar três séries. Completando três séries, a gente encerra. Se a gente fizer a quantificação do volume de treino, eu tenho nove séries para peito e nove séries para tríceps. Três vezes três. É dessa forma que a gente quantifica. Agora, se a gente olhar para o número de repetições, é um pouco diferente, porque aqui e aqui, que são técnicas de falha, que têm premissa de falha, eu só vou conseguir quantificar depois. E aí vem a importância de quantificar isso e controlar a carga de treinamento para ver monotonia, para ver strain, para ver agudo crônico e assim por diante. Esse é um modelo, é uma montagem de programa de treinamento para avançado. Partindo do pressuposto que o aluno, por exemplo, não tenha um grande foco. Ele não tem um grande foco em peito, em tríceps, em perna, em bíceps. Não. Ele quer trabalhar a harmonia como um todo. Então, eu vou utilizar de alguns parâmetros até de conhecimento, por exemplo, de ordem, seleção de exercícios, tentando encaixar a estrutura de uma maneira mais adequada para o meu aluno. Tranquilo? E com embasamento científico. No treino B, galera, olha só. Puxador costas, pull down de 1 a 2 minutos. E aqui na remada baixa eu faço drop set. Três séries de drop set, 60 a 120 segundos de intervalo. E aqui no treinamento de bíceps, rosca alternada, 3 de 12. Rosca scotch, 3 de 12. Pode ser uma máquina, pode ser uma barra, tanto faz. E na rosca direta, o cluster set. Aquela técnica de você fazer em blocos. O que eu fiz aqui? Eu coloquei as técnicas de intensificação ao final da execução dos grupamentos musculares, assim como na tela anterior. E pode perceber que eu estou equilibrando o volume de treino com os outros exercícios, também comparado aos outros treinamentos. Isso que é um grande diferencial do profissional que periodiza o treinamento, que programa o seu treinamento. Ele não coloca qualquer coisa. Ele programa, ele equaliza o volume de treino, mesmo que com dificuldade, mas ele tenta fazer isso com bastante preocupação. Então, eu tenho mais uma vez aí um volume controlado. Costas e bíceps, 9 séries cada um. Então, eu consegui bater aí o volume de treinamento. E aí, quando eu vou lá, por exemplo, para o treino C, agachamento livre, 3 de 12. Stiff, 3 de 12. E o leg press, eu faço o upset. Aquela técnica que eu coloco um peso aqui para o Arnold. Bota um peso aqui e ele vai aumentando o peso até atingir uma repetição, sempre sem intervalo. Quando chegar ao final, dá o descanso e recomeça. Três séries de upset optado aqui no leg press. Até porque fazer isso no stiff e no agachamento é até inviável. Fazer upset em agachamento e stiff não é viável. Não é nem pela questão da técnica em si. É porque você tem que colocar, ficar colocando peso direto. Como é que você vai ficar colocando peso de um em um aqui até fadigar? É até desconfortável fazer isso. O Arnold deve ficar baixando e subindo. Então, por isso que a literatura fala. Dê preferência, dependendo da técnica, para máquinas. Porque as máquinas se tornam mais práticas e mais viáveis de você executar corretamente a metodologia de treino. Bom, e aí partindo para o ombro, olha lá. O desenvolvimento 3 de 12, com halteres, remada alta, que pode ser na polia, pode ser na barra, uma pegada mais fechada, uma pegada mais aberta. Só para deixar claro que eu não vou entrar em foco de biomecânica do exercício. E aí, na elevação lateral, a gente entra com o cluster set. Então, eu vou lá, faço uma série até a falha e depois eu reparto em pequenos blocos. Inclusive, galera, o que é interessante da gente fazer no cluster set é que quando você quiser trabalhar essa técnica, o cluster set, você pegue, por exemplo, um período do treino do aluno, um dia do treino do aluno, e organize os exercícios que você quer fazer cluster set com ele para depois, para outros momentos. Então, não precisa fazer o cluster no dia. Você pode ter feito essa elevação lateral no outro dia qualquer. Por exemplo, até inclusive, quando o aluno acabou de treinar, vamos supor o seguinte. Vamos supor assim, o aluno fez o treino todo, certo? Acabou o treino. Está se despedindo de você, vai lá pegar uma aguazinha final, está conversando ali com o recepcionista, está conversando com a galera, já passou cinco minutos, já passou sete minutos, faz o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui, vem aqui. Vamos fazer aqui um exercício para até a falha que eu quero colocar o cluster set para ti daqui a dois, três dias. Aí o cara vai lá, faz mais uma série de cluster set, você anota, pega essas informações, faz o cluster set, aí quando ele vem treinar no dia realmente que é para fazer o cluster, já está prontinho. Isso é bem interessante, porque você acaba otimizando o seu tempo, acaba melhorando, inclusive, a adequação da intensidade relacionada ao treinamento. Beleza? Então, percebe aí que também eu tenho um volume de nove séries para membros inferiores, nove séries para ombro. Aí você pode estar me perguntando o seguinte, tá, mas não era de 15 a 20 séries por grupamento muscular na semana? Exatamente, porque aqui eu mostrei para você um ABC. Não é seis vezes na semana? Então, imagine que o peito e tríceps foi na segunda, costas e bíceps foi na terça e esse da tela agora foi na quarta. Ora, se ele treina seis vezes na semana, ele vai repetir o de segunda na quinta, o de terça na sexta e o de quarta no sábado, concorda comigo. Então, o que vai acontecer? Vai dobrar o volume. Logo, eu vou ter 18 séries para cada grupamento muscular na semana, ou seja, entre 15 e 20. Aí, mais uma coisa interessante. Tá, se é de 15 a 20 e se o indivíduo tem, por exemplo, uma ênfase em membros inferiores, eu poderia esticar um pouquinho mais o chiclete fazendo 20 séries para membros inferiores na semana? Sim, você poderia fazer isso. É o que acontece muito com mulheres que eu falei para vocês no começo, né? Ou qualquer outra musculatura. Aí, o seguinte, o que você faz? Tira um pouquinho o pé dos outros grupamentos musculares, cai um pouco, ao invés de 18, tenta fazer 16, e aí vai lá para 20 séries indo para o teto do range daquela semana ou daquelas semanas. Isso é perfeitamente viável. Inclusive, deve ser feito isso se o objetivo do aluno é um enfoque em uma determinada musculatura. Aqui, para deixar claro para vocês, para que vocês peguem bem a ideia, eu tentei equalizar, deixar tudo equalizado, igualitário de fato, para que o raciocínio entre mais fácil do que ficar modificando o número de séries dentro da mesma semana, porque isso vem com a experiência prática. E aí